Até aqui nós aprendemos a fazer a pintura numa parede nova. E quando a parede não é nova? Vamos aprender agora como se faz um processo inverso. Como proceder para uma repintura. Para começar essa tarefa, basta apenas centralizar os móveis e cobri-los. Caso eles sejam muito pesados, eles podem ser cobertos no próprio local. Lembrando que não será necessário o uso do capacete, porque você já está no ambiente residencial. É necessário também proteger as esquinas, os rodapés, batentes. É importante na utilização da fita crepe não apertar. Quando for retirar essa fita crepe, não descolar o acabamento que já existe na outra parede. Lembre-se de retirar o lustre ou abaixá-lo. Também proteger as tomadas para não sujá-las. O chão pode ser protegido com uma lona preta. Lembre-se de colocar a fita crepe no rodapé e a outra parte no plástico. Isso facilitará a união dos dois, sem que o plástico fique se movendo durante o trabalho. Antes de começar a pintura, é necessário observar se existe algum defeito. Nessa parede, existe o mofo e o bolor. Para fazer essa remoção, será necessário primeiro uma raspagem com espátula para retirar partículas soltas da tinta. Após essa raspagem, pode-se usar uma lixa, número 150, exatamente para desgastar o mofo e o bolor que estão no filme da tinta. Para essa tarefa, é muito importante o uso de óculos e de máscara de proteção. É importante corrigir as falhas da superfície utilizando massa PVA. Isso trará um melhor nivelamento. Perfeito! Agora que já foi feito o lixamento e a eliminação das bactérias do mofo e o bolor, será necessário um lixamento total na superfície. Isso garantirá uma melhor adesão da nova camada de tinta sogra anterior. Bom, como essa parede já teve focos de bolor, como opção será utilizada uma tinta que contenha um pouco mais de fungicida. Esse tipo de tinta se encontra na classificação de tintas premium que todo fabricante possui. É muito importante lembrar que tanto na diluição como na aplicação de tinta, vai se seguir o passo a passo que você já aprendeu anteriormente. Música Música